Delicioso nhoque no micro-ondas Olá pessoal, vocês estão no Culinária da Lufortunato? Eu sou Luz Desfortunato e a nossa receitinha de hoje é esse nhoque delicioso feito no micro-ondas muito prático, muito rápido pra um prato rápido aí que você tá com pressa é uma boa pedida a massa é pronta eu vou tá mostrando pra vocês e passando aí o passo a passo de como eu fiz no micro-ondas espero muito que gostem se gostar, compartilhe com seus amigos deixe o seu like ative o sininho de notificações pra vocês estarem recebendo tudo que nós fizermos por aqui e não se esqueça de inscrever no canal fazer parte aqui da nossa família vamos então para a nossa receitinha o prato que eu vou preparar de nhoque eu vou tá usando esse nhoque aqui que eu já compro pronto eu acho bem assim tranquilo, né? compensa bastante que já tá prontinho eu sempre faço o nhoque e congelo mas eu comprei essa massa fiz outro dia gostei demais falei agora eu vou compartilhar aí com o pessoal então ele é da marca Ítalo muito gostosa é um nhoque de batata tá? a massa é muito bem feita eu vou tá usando uma cebola pequena triturada aqui eu vou estar usando molho de tomate isso é a gosto orégano sal a gosto pimenta do reino e eu vou tá colocando também um pouquinho de páprica e eu vou mostrando pra vocês então pessoal eu vou colocar aqui o molho esse é um molho sassaurete ele já tem cebolinha vou acrescentar aqui uma pitada de sal vou colocar aqui também a cebola vou colocar o orégano vou mexer bem esse molho aqui vou colocar aqui pimenta do reino azeitona um pouco de cebola em flocos uma pitadinha de pápita então pessoal eu vou tá usando esse refratário aqui para o preparo e eu vou estar colocando aqui a nossa massa então pessoal eu já preparei aqui o molho agora eu vou colocar aqui no refratário colocar aqui por cima do nosso minhoque olha que delícia essa é uma massa bem prática eu gosto muito de fazer um nhoque caseiro mas eu gosto de ter esse nhoque aqui também na hora que eu tô com vontade de comer um nhoque já tá a massa pronta e é uma massa muito boa não tô fazendo propaganda da marca não porque realmente ela é boa então gente tava meio fora aqui da da câmera a hora que eu coloquei filmar é sozinho é complicado né mas deu pra vocês ver eu espalhei o molho né que vocês viram aqui por cima agora eu vou ajudar mais pimenta do reino então meus amores agora eu vou tá ralando o queijo eu vou usar o queijo minas vocês podem usar aí mussarela queijo da preferência então meus amores aqui eu coloquei bastante queijo mas eu usei queijo mina mas vocês podem colocar aí o parmesão o queijo da sua preferência tá agora eu vou levar ao microondas e eu passo o tempo correto pra vocês e olha aí meus amores ficou prontinho o nosso nhoque foram nove minutos no microondas e agora eu vou servir um pouquinho pra gente tá provando aí essa delícia vamos então servir um pouco aqui dessa maravilha o aroma tá muito bom e olha aí pessoal que delícia vamos então experimentar agora essa delícia hummm olha vamos experimentar essa maravilha uau hummm que delícia pessoal nós então meus amores eu agora vou encerrar a nossa receita aqui com chave de ouro degustando aqui essa minha delícia de nhoque né eu vou encerrar com chave de ouro com o versículo da palavra de Deus que está no no salmo 23 preparas uma mesa diante dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda amém que vocês possam estar meditando no salmo todo que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo beijos Deus abençoe a todos vamos lá Obrigado.